Abre essa porta, tu quer entrar Abre essa porta, tu quer entrar E aí? Não mete Não mete Não corre Não corre Vai lá, faz o topical Tamo junto, hein? Abre essa porta, tu quer entrar Hoje que é dançando o menino da gente Hoje que é dançando o menino da gente Não, não vai Não, não vai Ouira Igual um gostejo vai te enfebau Não pega queira Não Или Não vai Dê Não vai Dê Não vai Não vai Não vai Abre essa porta, tu quer entrar Abre essa porta que eu quero entrar Abre essa porta, tu quer entrar Eu vou descer Vou descer Aba essa porta Eu vou descer Abre essa porta Eu vou descer Eu vou descer Abre essa porta Eu vou descer Eu abro pra quem... Eu Fica dançando o ginho de magadinha Eu abro pra quem... Eu fico dançando menina gatinha Bebouro no meu pai E o teu espeto não pega o meu pai É bom e gostoso pra te enfatizar Menina da moda não pode cavar Olói, 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 olói Olói, olói, olói Menina da moda não pode cavar